Vectra GLS 96 aí então, 96, 97, o cliente acabou aprovando aí só fazer o vazamento de cárter e sobrecárter, tá? Parte de eletroventiladores aqui, corrigir os chicotes, gambiarra, basicamente é isso, né Diego? Então, beleza, nem o óleo a gente não vai trocar, o cliente pediu pra não trocar o óleo, então tá aqui coletado já Aí o óleo do carro, a vareta ali, ele tinha pedido pra verificar a vareta de nível e realmente tá incorreta, tá? Esse carro é um motor 2.08 válvulas, ele tá com a vareta do 2.28 válvulas, então a vareta tá errada O coletor de escape no tubo primário, tem um parafuso que já tá quebrado, já tá com 3 parafusos Eu passei agora aqui um desengripante nos 3 que sobraram pra ver se a gente consegue tirar sem quebrar mais nenhum, né? Ainda alheio essa parte de vazamento, o carro tem aquele vazamento grande na distribuição e tem aquela parte da bomba de óleo quebrada e colada lá que não sei o que aconteceu Mas o que a gente vai fazer então é tirar os cárteres do carro, refazer a vedação e o Diego vai ver essa questão de elétrica aqui dos ventiladores Bora lá então começar a trabalhar Então como eu havia comentado do tubo primário, ó Lá tá o parafuso Tá quebrado Acho que agora focou bem nele Então, vamos tirar os outros 3 aí e rezar pra não acontecer isso Então pessoal, aqui saiu os 3 parafusos sobreviventes aí do tubo primário no coletor Porém aqui atrás, ó, vou soltar agora aqui pra que o tubo desça Mesmo dando desengripante tá desse jeito Então, a porca desse lado aqui já se desfez, a chave 13 já fica grande nela Então, o que a gente vai fazer, vamos soltar aqui em cima esse parafuso 13 e ali era pra ter um do lado, se não me engano, cabeça 15 Sextalado 15 Então, vamos tirar o único que tem ali Se aquele ali sair, aí o tubo vai poder descer, porque aqui eu não vou mexer não Tá aberto aí então, os dois cárter aí do Vectra GLS O cárter superior tá montado com o conjunto original e o torque nos parafusos bem iguais Acredito que talvez nunca tivessem mexido Já o inferior tava montado só com cola Foi bem ruim de desgrudar, o pessoal se passou na quantidade de cola aí Que é É um silicone bem estranho que formou aqui Mas beleza, tá desmontado Situação É essa E a situação aí do motor por dentro É essa Bastante borra pastosa aí Normalmente nesse tipo de caso A gente recomenda Desmontar a ponte de bancal, pescador, defletor Mandar pra retífica, pro banho e fazer uma descarbonização aí da parte de baixo do motor Mas aqui o cliente já tá com o orçamento estourado Então não vamos nem se apegar nisso Remontar aqui os cárteres pelo menos limpinhos ali E show de bola Retentor de volante Deixa eu ver se eu tiro a luz se dá pra ver aqui O volante do motor aí suado Então isso aqui já é indício de que tá dando uma babadinha no retentor E dente da cremaleira aqui Tem uns dentes machucados na cremaleira Não sei até se de repente alguém não andou apoiando chave aqui entre o cárter e a cremaleira Pra afrouxar a polia Aquelas coisas que a gente vê por aí né Pessoal sem experiência ou sem ferramenta Ou sem bom senso Mas é isso aí, tá desmontado Agora é limpar tudo isso, limpar os parafusos que estão aqui E começar o processo inverso Depois de uma peregrinação aí de quase uma manhã inteira Tá pronto pra voltar o cárter aí no bloco do vectro Tá limpa a face de assentamento aí né Não entramos com nada muito agressivo aqui Só um descarbonizante mesmo Na volta pra afrouxar a borra que tinha Porque se a gente entra com alguma coisa aqui que acaba agredindo nessa parte central aí Onde não vai ser mexido Pode desplacar a borra depois gera um problema né Então Aqui nada foi mexido O pescador não tem nenhuma obstrução Visível né Por questões de custo aí no momento Não foi pra banho Os dois cárteres do carro Então a gente deu uma limpada com produto químico em casa Aqui mesmo Descarbonizante Desengraxante Desentrustante Não fica aquele serviço de quando vai pra retífica Mas A gente sempre tenta entregar o melhor dentro do que nos é proposto né O cárter inferior Desamassei ele Tava bem amassado Surgindo a parte do bujão Dei uma tinta Tratei a ferrugem antes Dei uma tinta Só que a rosca do bujão desse cárter Tá bem ruim Vou tentar passar um macho Pra ver se melhora E o bujão em si Esse não dá nem pra voltar Eu tô com ele por aqui Ó Foca câmera A rosca dele tá bem virada Bem virada Os fios de rosca chegam a tá grosso E já ajudou bastante do cárter Então Vou tentar aí De cortesia pro cliente Mas Pra nós não temos problema no fechar né Passar o macho ali no No furo Pra ver se Traz as voltas de rosca Mais próximo do original E vamos ver se a gente tem um bujão de cárter melhor Aí um novo pra Colocar pro cliente E Só pra ficar registro também O cárter desse carro Falei que achei que não havia sido removido ainda Mas já foi tá A orelha dele aqui já tinha sido cortada Pessoal normalmente corta essa orelha nos 2.2 e 16 válvulas Com câmbio manual de 18 Porque o cárter não sai sem bater na Na flange do câmbio Então Já tem esse porte aqui Não sei se o cárter é do carro Se foi substituído Mas enfim Então Fica esse registro No mais é isso aí Os furinhos aqui Todos limpos Conferido né Se não tem numa pelota de silicone Aí a gente coloca o parafuso Aperta e racha aqui Então Tudo certo Iba tá lá Escovando os parafusos Que tava uma carniça Também pra gente poder remontar Pra afinar os dias Aqui então galera Finalizar o dia No Vectra GLS Acabei de montar o escapamento de volta No lugar aí No tubo primário né Por que que a gente não baixou O escape desse carro Mesmo que eu havia falado Ou não Ficou No lugar aqui A junção do Primário com o intermediário Tá assim ó Tudo bem oxidado Então pode acabar quebrando Foi a mesma coisa que Aqui Nessa junção Que a gente não mexeu E lá onde já tem O parafuso quebrado né Então a gente evitou ao máximo Aqui atrás O suportezinho Que tinha só Um parafusinho Só o M8 No caso M6 M8 Tinha só o M8 Sextavado 13 Falta ali um Um M10 Se não me engano Sextavado 15 Vai continuar faltando Porque a gente não tem mais em casa Tinha um parafuso bem curtinho Então isso a gente vai ficar devendo aí Vai continuar assim No tubo primário aqui Eu nem fiz o cliente gastar E colocar a junta A gente tem só a junta Original GM em casa no momento E colocar uma junta nova Original GM Que é toda de metal No coletor aí Faltando um parafuso Um ponto de fixação Não acho que fosse viável Pode vir a dar problema Ou desperdício de dinheiro né Então aqui o que a gente fez Montou a junta do cliente Ela não estava em mal estado Era uma junta de fibra Montamos ela com velho escape Isso aqui está só com três pontos de apoio Uma hora ou outra Essa junta vai abrir o bico Mesmo botando nova Então Já que está adaptado Vamos dar uma melhorada Na adaptação Gastando o mínimo possível né E os cárteres aí Tudo fechadinho No lugar certinho Deixar curar até amanhã A gente volta com o óleo E aí está liberado o carro Para o Diego Entrar na parte elétrica dele Mais um detalhezinho Que eu tinha esquecido de mostrar Só para ficar o registro Como o tubo primário Então não foi retirado Ali pelos motivos Que eu expliquei Eu soltei As travas aqui Do silencioso intermediário Para que o escape baixasse E eu ficasse com um espaço bom Ali para trabalhar Nos cárteres né Então aqui tinha saído Essas duas borrachas de escape Essas duas travas Essas duas borrachas de escape Aqui de trás E as suas duas travas aqui Essas redondinhas São as que estavam no carro Então Fica o registro Que está tudo no lugar certinho Do jeito que saiu Nenhuma trava faltando Nenhuma borracha Então é isso aí Agora sim Dá para baixar o carro Ah sim Bujão do cárter O carro está recebendo Um bujão de cárter novo Aqui Passei um macho M14 Melhorou Deu uma limpada Na rosca Mas a rosca do cárter Está bem ruim Ali o sujo de rosca Tinha perdido Bastante material Acredito que vai dar O torque Mas aí o cliente Nas próximas trocas de óleo For fazer em casa Ou mecânica Pô Tu tem que Se for ele Ter cuidado Se não pedir Para quem for fazer Ter cuidado Na execução do torque Do bujão né De preferência Usar torquímetro Do torque recomendado Porque se se entregar Aqui não tem né Aí o certo É substituir o cárter Mais um dia Aqui na manutenção Do Vecra GLS Acabei de colocar De volta O óleo Do motor Os 4 litros Que saíram Ali a jarra graduada Escoando O restinho Fica no fundo Então Óleo reaproveitado Como o cliente pediu E aqui Para funcionar o carro Precisa completar O nível do arrefecimento Baixou bastante O vazamento Que o carro tem Lá no tubo d'água É Já bem considerável Então vamos completar O nível da água Funcionar o carro Ver se está tudo certo Para liberar Para o Diego Começar a parte De elétrica Aqui dos ventiladores Está aí o carro Funcionando Já com o ventilador Armado E por enquanto Não se manifestou Mais o vazamento E ligava No chão né Por enquanto Aqui na volta Dos dois cárter Tudo sequinho Então é isso aí Vamos estressar bem ele Deixar o óleo Afinar bem É um óleo mineral Então não precisa muito Para ele virar mingau E observar mais um pouco Então está aí Mais um cárter Que não vaza mais O carro tem mais de uma hora Já funcionando O óleo com certeza Já virou vinagre Estou brincando Tá galera Mas é que todo o óleo De motor afina Com o tempo de funcionamento A temperatura Sobe bastante O óleo fica mais fino E aí normalmente Onde se revela vazamentos Então aqui Ficou enquanto O carro tem tudo sequinho O carro tem Outros pontos De vazamento Que ainda agora Não foi mexido Mas aquilo que nos foi Propor Está morto A charada Começando a parte elétrica Do Vectra A parte de ventiladores Arrancamos o chicote Principal aqui da frente Todo fora Está nesse estado Que vocês estão vendo Fita isolante Passando para tudo Que é lado Por cima de corrugado Que indica Que já passaram A mão por aqui Olha isso Que delícia Aqui não tem conversa Destrincha isso aí Tudo Revisa tudo Nada de puxar Fio por fora Emenda com fita isolante Fazer o troço Conforme o esquema elétrico Da forma correta Juntamente disso Fica o registro A grade do cápsula Ser removida Para a gente soltar O plugue Da ventoinha dianteira Que está passando No lugar errado Está montado assim Uma adaptação Nas orelhas Porque aqui no farol Está quebrado Quebrado os pontos De fixação O carro parece que sofreu Uma colisão Aqui na frente A gente está até Assim Está até faltando Isoporto para cá Então está adaptado Já chegou aqui assim Mas estava montado No lugar certinho Acho que a gente consegue Montar da mesma forma Que estava Então Bora começar A destrechar a medusa Para poder soltar Os conectores Do cebolão Aqui mais fácil Do interruptor térmico Chamem como quiser A gente removeu A mangueira superior Do radiador aqui Até deu para olhar Ali para dentro O carro tem Váula termostática É uma vada Era princípio E aí a gente se depara Ali com Os interruptores Ali de cima Vazando Já no corpo E o de baixo Aparentemente Também Então aparentemente Tem vazamento Nos dois interruptores Nos dois Cebolões Vamos ver aí O que a gente faz Mais sobre isso A gente ainda precisa Testar eles Ver se Não é eles O culpado do carro Não atracar Um ventilador Tentar atracar O outro E desatracar Então tem que passar Pela inspeção Também Já a gente está Revisando toda Essa parte elétrica Removido Os dois interruptores Térmicos Do carro Os dois Realmente Com vazamento É uma juntinha Que vai Porém Esse aqui Que é o principal Tem bastante Zinabra Bastante Zinabra Dentro Então Vou passar Na escova Aqui Para a gente Conferir A aplicação Ter certeza Que é de marca De qualidade Que a aplicação Está correta E aí a gente Segue Fazendo os testes Enquanto isso O Iba Está ali Arrancando Fita isolante Para nós Galera Já deu uma Trabalhada Ali Puxou o eletroventilador Interno Para fora Do carro Já Soltou o conector Do eletroventilador Externo A gente vai testar Os dois Independente Aqui Isso Então a gente Vai fazer Aquele diagnóstico Que foi contratado Pelo cliente De toda a parte De Relés Eletros Cebolões E das recomendações Que precisa Se houver Algum problema Já está Uma hora Aqui já Tu e o Iba O Iba Com certeza Uma hora Ou uma meia hora Para tirar Toda a fita isolante E gambiar Que tinha nos escotes Originalmente Ele vai Fita isolante Só que ele vai Assim Dentro do corrugado Vai só uma fitinha Só para manter O fio junto E o corrugado Aqui por algum motivo Estava de fita isolante De fora a fora Do escote E sem o corrugado Totalmente inapropriada Porque a fita isolante Ela começa a largar A cola E se solta E Adicionalmente É horrível De trabalhar Depois O chicote Fica duro Quebradiço Se foi O cliente Que fez Vamos deixar As recomendações Para ele fazer Diferente É a próxima vez Que ele for mexer E se não for Se um dia Ele levar o carro Em algum lugar E fizerem Ele pode Dar uma costa De laço Em quem fez Que está dentro Do direito dele Mas Pelo menos O chicote Está tudo zerado Não dá Para ver Nenhum tipo De emenda Nenhum tipo De dano Só um dos relés Ele está Com a carcaça Quebrada A gente vai testar Esse relé Esse relé É um relé De comutação Dupla E se eu não me engano Ele tem uma temporização A gente vai testar Todos os relés Mas esse aqui Já tem que trocar Porque com essa parte Quebrada Ele vai infiltrar Se ele já não tiver Com problema Cedo ou tarde Ele vai parar De funcionar Ontem mesmo A gente pegou O relé E abriu Que estava assim E aí A gente vai fazer Esse chicote De novo Direitinho Do jeito Que tem que ser Que vocês bem Já conhecem Fiquem colados Que daqui a pouco Está pronto Fala galera Seguindo então Com os diagnósticos Aqui na parte De eletro Eletrônica Do Vectra Do nosso cliente Aqui Já foi todo Revisado o chicote Olhei todas as conexões Esse 9 de emenda Olhei todos os Pontos aqui Se não tem Formação de zinabre Ou se não tem Pino quebrado Testado continuidade Do chicote Está tudo certinho E aí eu fiz o teste De entrada E saída De todos os relés O que é importante Fazer o teste De entrada e saída Porque as vezes Relés aqui Eles derretem A conexão Quando o carro Está com alimentação Ou com muita gambiarra Na elétrica E aí as vezes O relé está atracando Mas não consegue Liberar a saída De sinal Conforme Ele é solicitado Então daí A gente tem que testar Um a um aqui Todos os pontos De entrada e saída Dos relés Para ter certeza Que está funcionando E aqui estão Então Para a sorte Do cliente E para a nossa Também Porque isso aqui É o tipo de trabalho Que a gente Não gosta De ter que fazer Não existe nada Ser feito de reparo Aqui no chicote A não ser O acabamento dele A estética Que por sua vez É proteção também Então eu vou remontar Então eu vou remontar aqui Refazer tudo Deixar direitinho Fitinha de tecido Como sempre Conrugado Que nem vocês já conhecem Depois eu mostro O resultado E aí ainda falta A gente fazer o teste Dos eletroventiladores Aqui e aqui E aqui o Jean Se eu não me engano Já havia condenado O sensor de temperatura O sensor de temperatura Está condenado Porque é um Thompson E o Cebolão Também Porque é um Thompson O Cebolão Também é Thompson Que está condenado Tem um que é original E o outro é um MTE É Nesse aqui Eu acho que é um MTE Então aqui a gente Condena De cara Porque a gente Não recomenda Essa marca Já teve problemas Não é tão fácil Achar Cebolão De marcas boas Eu lembro Que a gente já teve Que atrás E não foi fácil Aqui do lado Está As temperaturas De atracamento Ambos os Cebolões Eles são de dois estágios Então é eles Quem comandam Os eletroestágio 1 E estágio 2 E aqui está Aqui está As indicações dele De atracamento Um deles é 105, 110 115, 120 O outro é 96, 100 95, 100 Então aqui a gente Pode testar Poderia testar Se fosse o caso Com um aquecedor Aqui Um termômetro Mas os MTE A gente condena De cara Então aqui Vamos testar Os eletro Vamos confirmar O Cebolão GM Se está ok Os outros dois Eu não vou nem perder Temo tempo testando Para nós É troca Só pela marca Já trocaria eles E aí eu passo Para o cliente Ver se ele vai querer Que a gente já faça A troca A gente tem que ir Atrás deles Ou se o cliente Vai optar por ele mesmo Fazer né Então bora lá Testar os eletroventiladores O que é que tu quer mostrar aí Lástima Tem mais um item Condenado aí No circuito de eletroventiladores Do cliente Olha o barulho do volamento Extremamente pesada Chega a desarmar a caneta Aqui Ou seja Estou dando um pico de 2A Mais ou menos Para estartar E pelo jeito A resistência Não está funcionando Ou seja Está aí o primeiro estágio Que a gente tinha visto Que não tinha Estamos sem estágio 1 Então Eletro condenado Motor E resistência Ela é um conjunto só Então quando troca O motor troca tudo E a carcaça Não está lá Naquelas melhores condições Mas a carcaça Ainda salvaria Então está Está filmado Olha o pessoal O eletroventilador Que a gente tinha Suspeito De estar com algum problema Está funcionando 100% Por que a gente tinha suspeito Porque esse aqui Ele dava a impressão De que tentava estartar E não conseguia Só que como está Com o cebolão Ruim ali Então De repente A gente estava culpando O item errado Eu testei aqui E as duas velocidades Dele estão funcionando bem E não está dando nem Pico de amperagem De start O que indica Que As escovas Estão bem boas Também Que é o estágio 1 E o primeiro Que vocês viram Foi o estágio 2 Está funcionando bem Adequadamente O eletroventilador externo Está a salvo Então agora Vamos passar para o cliente As descobertas Vamos restaurar o chicote Que já está Isso já está incluso No serviço de revisão Então A gente restaura tudo E aí fica só Por ele decidir Referente a sensor E cebolão Se ele já vai querer Entrar com os corretos Aqui E o eletroventilador É a mesma coisa Se ele quiser Adquirir Como já está tudo fora Não tem custo Para ele De instalação Já está Incluso na revisão Aí só precisa Gastar com o eletroventilador Em si Vou editar esse vídeo Para passar para ele Para ele conseguir Entender melhor O que foi feito O que foi analisado E aí ele pode decidir Com mais tranquilidade Quem assistiu até agora Curte, comenta, compartilhe Deixa o joinha Ajuda bastante Se torna membro do canal Se possível Tem algumas vantagens Dos membros do canal A principal delas É ter acesso Em premiere Dos vídeos Que a gente envia No momento que eu envio Não preciso ficar aguardando A estreia deles E deixa aí O... Palavra-chave nos comentários Os tops Sempre deixam Porque assistem até o final Resistência Que é o que nós somos Na busca por salvar Os vectra Que os outros fazem gambiar Somos a resistência Então é isso aí galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho